Olá, tudo bem? E hoje vamos cantar o hino Setu Minha Alma. Cante comigo até o final, louva ao Senhor comigo e no final estaremos fazendo a oração universal. Ore com a gente no final, vamos lá, junto comigo, vamos cantar Setu Minha Alma. Setu Minha Alma Em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Por que te amantes a minha alma e te comove perdendo a calma? Não tenha cedo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti minha alma, espera-te-lhe com fé e calma. Jesus de todos, Deus me salva e te abençoa. Por que te amantes a minha alma e te comove perdendo a calma? Não tenha cedo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como o Senhor tem nos perdoado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe essa vida.